O que você acharia de ser punido apenas por fazer o seu trabalho? Vamos falar sobre isso. Vamos falar dos momentos de terror na vida do jornalista Romano dos Anjos, um dos mais conhecidos apresentadores de TV de Roraima. Ele foi rendido dentro da própria casa e levado como refém. Os criminosos quebraram dois braços de Romano e deixaram um recado, que o jornalista parasse com as denúncias que fazia. Agora, será que ele vai parar mesmo? É o que você vai ver agora numa entrevista exclusiva. Eu fui a Boa Vista ouvir do próprio Romano os detalhes desse sequestro e o que ele pensa sobre a razão para tamanha violência. Um sequestro com requintes de crueldade. Eu levei uma pancada no peito, que eu caí sentado. Foi quando ele bateu num braço e bateu duas vezes no outro. Agressões repletas de técnica, violentas, mas com baixo risco de morte. Evitando inclusive os órgãos vitais, a cabeça, o tórax, a região do coração. O desvio de dinheiro da saúde em plena pandemia, onde muitas pessoas morreram pela falta de assistência. A vítima, um dos jornalistas mais conhecidos do norte do país. Pela liberdade do refém, os bandidos exigiam um preço alto. Que ele abandonasse a profissão. Se você ficar, você morre. Suma da felicidade. Suma. Na aparente segurança da casa recém-construída, um brinde a dois. A gente tinha acabado de brindar, inclusive, quando tudo aconteceu. Mas essa história começa mesmo é no estúdio de TV, onde é feito um dos programas policiais mais assistidos do estado de Roraima. De volta, de volta com o Mete Bronca. Obrigado pela sua audiência. Com um jeitão descontraído, Romano dos Anjos mistura denúncias e opiniões contundentes. Esse é um esquema tão grande, tão grande, que até agora não se sabe tudo. Há 15 anos no ar, o Mete Bronca é exibido pela TV Imperial, afiliada da Record TV em Boa Vista. Romano é repórter, editor-chefe e apresentador do programa. Com ele no comando há seis anos, a audiência cresceu, na mesma proporção, da responsabilidade desse jornalista. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, essas investigações não param só até os diretores, não. Romano, bom dia. No ano passado, aumentou também a presença de Romano nos telejornais de rede da Record TV. Ainda moram nas ruas. Mas, de repente, o jornalista passou para o outro lado. Ele virou a notícia. Foram 12 horas desaparecido nas mãos de criminosos. Estou até nervosa. Com segurança reforçada, Natasha, mulher de Romano, volta pela primeira vez, depois do sequestro, a casa onde tudo aconteceu. Fiquei na casa da minha mãe e hospital. A construção ficou pronta há um ano, fruto do trabalho do casal de jornalistas. A gente se mudou dia 25 de novembro do ano passado. E esse nosso jantar, né, era a nossa primeira comemoração do aniversário de um ano na nossa casa. Natasha conta que tinha levado o jantar para o quarto, o mesmo lugar em que foram rendidos. Vamos até lá? Vamos. Mas vamos lá. Uma hora eu vou ter que enfrentar, né? Até porque é minha casa, é meu sonho. Eu queria muito construir isso. Era o meu sonho construir minha casa. E quando eu construo, quando eu acho que eu estou conseguindo, eu começo a sentir medo de entrar na minha casa. Aqui é o quarto das crianças. Aqui é um banheiro, banheiro social. E aqui é o nosso quarto. A gente estava aqui. Romano estava sentado aqui desse lado. Os cachorros latiram muito forte. Ele abriu a porta do quarto e eles já estavam entrando aqui, já estavam no corredor. Já estavam dentro de casa. Ela diz que, no começo, achou que fosse um assalto. Eles chegaram perguntando por dinheiro, perguntando cadê o cofre. A gente não tem cofre em casa. Eles não levaram nada, né? Essa bolsa tem notebook do Romano, meu notebook estava aqui em cima. Estava tudo aqui, joias ali em cima. Romano e a mulher foram rendidos e imobilizados com técnicas militares. Eu fiquei aqui e me mandaram baixar a cabeça, me baixar e baixar, ajoelhar e baixar a cabeça. E eu fiquei assim, o tempo todo. Eu vi ele com alguém apontando a arma para a cabeça dele, perguntando se ele me amava. Ama sua esposa, ama sua esposa. Então fica quieto, senão a gente vai matar ela. E já tinha uma outra pessoa aqui com arma na minha cabeça também. Foi quando os homens saíram do quarto e levaram Romano. Aí eu só escutei alguém falando assim, não faz nada que ele volta vivo. Natasha conseguiu se soltar. Os sequestradores tinham deixado a casas escuras e com a TV no volume máximo. A porta do quarto dos meus filhos estava aberta. E aquela porta do corredor estava fechada. Eu entrei no quarto dos meus filhos, né? Eu abri aqui a janela e pulei, saí por aqui. A jornalista conseguiu pedir ajuda e a polícia logo chegou. Eu ouvi pelo rádio deles, eles recebendo um chamado dizendo que tinham achado o carro pegando fogo, que era para levar uma viatura que poderia ser que tivesse um corpo lá dentro. Aí eu fiquei desesperada. O carro do apresentador foi encontrado em chamas, numa área rural. Essa aqui é uma das muitas estradinhas vicinais que vão cortando a BR-174, que liga a Boa Vista, capital de Roraima, à fronteira do Brasil com a Venezuela. Dos dois lados da pista, só nessa estradinha de terra, que tem 30 quilômetros de extensão, são centenas de lotes e chácaras sem qualquer construção. Mato dos dois lados, o que dificulta e muito a visão. Agora imagine o que foi para o jornalista romano ser abandonado, justamente num lugar como esse, ferido, depois de ficar 12 horas apanhando. Não fosse o trabalho do Sr. Francisco, que fazia medição de energia elétrica, teria demorado muito mais a encontrá-lo. O senhor ainda lembra onde o senhor encontrou ele aqui? Lembro, sim. Lembro. Quantos quilômetros? Que distância? Dá uns 4 a 5 quilômetros até lá. O senhor consegue levar a gente até lá? Consigo, sim. Seu Francisco costuma sair cedo para o trabalho. Naquela manhã, deixou a casa dele com uma coisa fixa na cabeça. Pensando que eu poderia encontrar ele nesse sítio, né? Nos lavrados de Boa Vista, como falam. Porque já tinha visto a reportagem de manhã e onde encontraram o carro dele era nessa área aqui, próximo. Sem qualquer motivo, seu Francisco resolveu inverter o itinerário, a que estava acostumado. Então, nesse dia, eu disse, não vou fazer o mais longe. O último sítio lá. Foi onde eu encontrei ele em pé no lavrado. Todo machucado e cansado, o Romano conta que perdeu a noção do tempo, desmaiou nesse matagal. Quando acordou, ele teve a impressão de que o sol ainda não tinha nascido. Eu digo teve a impressão porque, na verdade, ele estava com os olhos com uma espécie de venda feita de fita crepe. Ele caminhou lá do final daquela estradinha até esse ponto aqui, debaixo de muito sol, desidratado, até o instante em que encontrou o seu Francisco. A primeira pergunta que ele fez ao seu Chico e a minha esposa, cadê? Já encontraram ela? Ela está bem, está em casa. Já parecia que era só você mesmo. Ela, a Natasha, está bem. Falei para ele. Ele ficou mais tranquilo. Ainda nervoso, o trabalhador mandou logo uma mensagem no grupo de colegas, atrás de socorro. Ei, gente, bom dia. Pessoal do grupo, aciona a polícia, eu estou aqui no Boitento. Eu encontrei aqui o Romano dos Santos. Romano dos Santos, aqui todo amarrado. Ei, Marcos. Ele estava aqui. Ah, isso daqui são as ataduras do socorro que ele sofreu? É, o SAMU atendeu ele. Foi nesse exato lugar aqui que ele estava. Romano foi deixado a 600 metros desse ponto, embaixo dessa árvore, com os dois braços quebrados e os olhos vendados. Ele ainda conseguiu levantar e caminhar com muita dificuldade. Fui sentar, ele também não conseguiu sentar porque eu não consegui dobrar o joelho. Aí eu digo, falei o seguinte, peguei minha moto, botei atrás dele aqui e ele encostou, ficou apoiado na moto. O jornalista foi levado para um hospital público. Os médicos constataram dois ossos quebrados e mais de 20 hematomas pelo corpo. O tratamento pedia uma cirurgia, mas a previsão era só para fevereiro do ano que vem. Eu não tenho sabão para lavar a mão, o médico me falou. Então aquilo que eu tanto denunciei eu senti na pele naquele momento. Olha, o coronavírus mostra a fragilidade do maior hospital de Roraima. Ele foi então transferido de hospital e tem agora segurança particular armada na porta do quarto. Quem vai me proteger? Quem me agrediu? Quem me espancou? Quem me ameaçou? Quem é que vai me proteger? Romano dos Anjos aceitou receber o Domingo Espetacular para uma entrevista reveladora. Você consegue me importar o que viveu? Eu consigo. O jornalista lembra que ao acordar naquele matagal, o sol já estava nascendo. Sem conseguir remover a fita adesiva dos olhos, nem levantar, ele se arrastou. E depois de muito esforço, consegui ficar em pé e seguir andando pela estrada de chão, onde eu olhava pela brecha da fita. No hospital, com os dois braços engessados, ele se esforça para assinar o depoimento que acaba de dar à polícia e aponta o que mais chamou a atenção dele durante o sequestro. Me algemaram. Eu lembro da algema, o barulho característico de algema, o metal, na minha pele. E eles me levaram e colocaram dentro do meu carro. E aí começou toda a saga até, em um determinado ponto, eles me trocarem de carro. A polícia já identificou o modelo da caminhonete. Tem até imagens de uma câmera de segurança, mas ainda não a encontrou. No meu carro tinham três pessoas, no outro tinham quatro, além de mim. E eles falavam pouco, mas o que eles falavam era para que eu pudesse decorar. Como um tentando falar em espanhol, para que eu acreditasse que ele fosse um venezuelano. Esse que imitava o venezuelano, ele chamava alguns palavrões em espanhol e se referia a uma facção criminosa da Venezuela. Mas ele não era um venezuelano, ele era um brasileiro, imitando um venezuelano. Eles estavam tentando vender uma versão para que você não soubesse a real intenção. Em um determinado momento, um falou assim, um brasileiro, você gosta muito de denunciar, né? Você quando está lá no estúdio, você gosta muito de denunciar. Eles citaram nomes de dois políticos importantes aqui do Estado. Eles utilizaram isso como uma forma de esconder verdadeiramente quem mandou. Direcionar o meu pensamento a esses políticos e eles sabendo que a polícia iria me encontrar, pela forma como eles deixaram a possibilidade de eu se encontrar, era grande, de eu relatar esses nomes para a polícia. Segundo o delegado-chefe da Polícia Civil de Roraima, os criminosos pareciam muito preparados. São pessoas treinadas com algumas táticas, né? Nós podemos ter uma empresa de vigilância, algum segurança profissional. Até agora ninguém foi preso, mas a polícia já tem uma linha de investigação. Foi um recado, quase certeza que foi um recado. Agora a gente precisa saber de onde veio esse recado. O jornalista acredita que o aviso violento não foi só para ele. Eu acho que até outros colegas de imprensa vão pensar duas vezes antes de denunciar alguma coisa agora. Aconteceu comigo, mas o recado não foi só para mim. Em nota, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão repudiou as agressões sofridas por Romano e Natasha e se colocou a favor da liberdade de imprensa e de expressão. Durante o final de semana, Romano passou por duas cirurgias seguidas. E os médicos descobriram que ele teve quatro ossos quebrados e não apenas dois. O jornalista está visivelmente amedrontado, mas garante que a ameaça não vai afastá-lo dos objetivos que traçou. Quando eu tiver força para falar, quando eu tiver cabeça, quando eu conseguir ficar em pé, na frente de uma câmera, quando eu tiver uma equipe para me ajudar, eu vou tentar falar. Isso aqui é ferida, vai passar. Quando passar, a gente pode se levantar e voltar a fazer igual ou melhor. Difícil, né? Tem atualização sobre esse caso. O jornalista Romano dos Anjos recebeu alta neste domingo, mas ainda vai levar bastante tempo para se recuperar do trauma e também para recuperar os movimentos dos braços que você vê ali operados nesse fim de semana. Ele foi levado para um lugar seguro, que nós não vamos divulgar, onde vai esperar, é claro, uma investigação criteriosa desse caso, assim como nós, que vamos continuar cobrando.